Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Survive Mars aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. No último episódio nós pedimos esse foguete aqui, que tá viajando pra marcha nesse momento, com vários passageiros e tudo mais, então isso aqui tá maravilhoso. Eu não queria exatamente gastar uma grana agora, galera, mas eu tô pensando muito em gastar pra trazer alguns eletrônicos. Vamos ver, porque eu tinha olhado aqui, isso aqui tá quase, bom, tá armazenando 4.3 eletrônicos. Isso, basicamente, tem tudo que eu tenho aqui, né? Como que eu vejo a sua performance de produção? Como que eu vejo? Você tá armazenando isso aqui, beleza, não, isso tá tranquilo, mas quanto você produz? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, sei lá. Vou tentar dar uma segurada, porque os eletrônicos aqui tão subindo, tá vendo, galera? Então eu vou dar uma segurada, deixa eu aumentar a velocidade aqui, deixa as coisas acontecendo, deixa esse foguete chegar, e eu vou prestar atenção na quantidade de eletrônicos que nós estamos gastando. E eu me lembro que é muito, porque, se não me engano, eu tenho diversas construções aqui que gastam eletrônicos pra funcionar, tá, galera? Mas eu não queria gastar esses eletrônicos agora, justamente, tá? Justamente porque eu preciso, porque você é o meu coisa, né? Beleza. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra pesquisar. Ah, eu tenho, isso aqui é uma vista, na verdade. Cara, aqui tem muito recurso, olha a quantidade de recurso que tem aqui. Eu vou começar mais domos nessa região. Essa região aqui tem muita coisa, tá? Tá bem melhor do que essa que a gente começou, com certeza. Ok, deixa as coisas acontecerem, deixa o foguete chegar, pra gente colocar essas pessoas pra trabalhar. Galera, eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa, tá? Se você não me segue, clica no link na descrição, você consegue vir aqui. Faço lives na sexta e sábado, a partir das 19 horas. E, uou! Uou! Olha esse setor! Uau! Muita coisa aqui. E do lado de um outro setor que pode ser promissor também, né? O problema é que pra eu descer aqui, pra eu conseguir chegar aqui, eu preciso terraformar esse lugar, fazer uma rampa aqui, pra conseguir chegar aqui. Então, vai ser um pouco mais demorado pra chegar ali, galera. Galera, então, como eu estava falando, Eu faço lives a partir das 19 horas, nas sextas e sábados, e outras lives esporádicas, tá? Então, fica ligado no Discord também, que é sempre onde eu aviso. Problema no transporte, drone de carga pesada? Não, você aguenta, vai, você aguenta. Eu tenho mais drones, vou colocar mais um aqui, vai. Uou, acabou meus drones. É, eu vou precisar pedir mais drones, não tem jeito. Será que vai ter guerras interplanetárias igual Gundam? Conhecer Gundam? Conhece Gundam? Conheço Gundam, eu era fã, na verdade. Eu não sei, tipo, não dá pra cravar, né? Guerras já existem, né? Guerras interplanetárias é um pouco mais complicado de cravar que vai ter. Mas acho que agora já pode se dizer o nome Twitch. É, é mania. Eu já falo plataforma roxa de... Eu já falo como plataforma roxa naturalmente, tá? Dá pra fazer um túnel também, é mais caro, mais dá. Ah, é verdade, tem uns túneis. É verdade, é verdade, Luquinha. Galera chegando aqui, maravilhoso, tá? Turistas chegou, colonos chegaram, ninguém foi embora, que é o principal, né? E eu preciso trazer mais pessoas. O foguete tá sendo carregado. Deixa ele carregar, vou enviar ele pra terra de novo. Vou trazer mais pessoas pra cá. E nós vamos fazer mais alguns laboratórios, né? Como eu disse pra vocês. Uma das coisas que eu quero olhar aqui, vamos olhar aqui que a gente tá pesquisando. Adaptabilidade em Marte. Tá. Essa tecnologia aqui é muito cara. Seria muito legal poder conseguir terceirizar. Opa, eu tenho 3 bilhões. 3 bilhões é bom. Eu vou fazer? Vou comprar um foguete. Compre um foguete aí. Mas vou ficar sem dinheiro, né? Ficar sem dinheiro completo é perigoso. Vou mandar esse cara pra terra. E daí a gente vai comprar um foguete, tá? 8 eletrônicos. Fica bem de olho nisso. O que que tá rolando aqui? Não tem ninguém pra trabalhar aqui, sério. 9 eletrônicos. Tá bom, tá subindo a quantidade de eletrônicos, né? A Europa quer dar tecnologia pro eletrônico. Sorry, eu não tenho eletrônico. Inclusive aqui, eu também quero eletrônico, tô dando concreto. Ó, boa barganha. Ah, pesquisa terminada. Não me lembro o que a gente pesquisou. O que a gente pesquisou? Adaptabilidade em Marte. Boa. E agora marcas alienígenas. Tá bom, tá? Tem muita coisa pra gente pesquisar, galera. Quanto isso aqui tá rendendo? 41, uau. Tá rendendo bastante até. Os botânicos aqui tão de parabéns. Ah, e agora eu tenho engenheiros, eu acho, de sobra pra trabalhar nos lugares, certo? Deixa eu olhar aqui. Ah, aqui. Não, aqui não. What? Hey! Não, isso aqui é uma galeria de arte. Tô olhando errado. Eu quero a loja de eletrônicos. Também não é loja. Cara, cadê? É nesse domo aqui, na verdade? Laboratório de pesquisa, ok. Aqui, fábrica de peças de maquinário pequena. Você gasta eletrônico. Se eu conseguir clicar. Eu tô clicando. Fábrica de eletrônicos pequena. Gasta 4. Por isso que eu tava olhando errado naquela hora, galera. Armazena até 20 e tá produzindo 1.6. Tá. Ah, eu vou dar prioridade pra você, eu acho. Você produz peças de maquinário. Caramba, eu também preciso. Vou dar prioridade pra ninguém, não. Tá bom. Então, em teoria aqui, galera. Nós precisamos de mais engenheiros, né? Querendo ou não. Seria bom ter mais alguns cientistas. Pelo menos um, dois, dois cientistas. Aqui tá maravilhoso, Universidade Marciana. A galera tá toda aqui. A galera tá morando aqui também. Isso aqui na escola tá de boa. A gente tem que olhar aqui, galera. Justamente pra saber o que nós vamos pedir. Eu preciso de pessoas que não têm especializações, né? Eu tenho algumas vagas aqui. Uma vaga do... Isso aqui é enfermaria, né? Aqui é médico. Eu preciso de alguns médicos. Vou trazer mais dois médicos dessa vez. Uma, duas vagas. Três vagas. Quatro, cinco, seis, sem especialização. Sete, oito sem especialização. Uau! O próximo foguete é só sem especialização, basicamente. Pode ir pra terra. Só vai. Só vai pra terra que eu preciso chamar o outro foguete, galera. Tweet é mais conhecida de site roxo. A Twitch é mais conhecida de site roxo do que de Twitch. Tipo isso. Eu sempre falo o site... Cara, eu tinha chamado um segurança. Eu não sei cadê ele. Tá? Mas eu tenho quase certeza que eu tinha comprado o segurança. O que que tá rolando? Você... Tá inativo. Você tá inativo. Você tá inativo. Todas essas coisas são inativas? What? Não, tá ok. Porque tá fora do horário de trabalho. Ok. Tá de boa. Beleza? Produzimos um monte de energia aqui. Vai fazer uns 900. Tranquilo. Os domos estão com prioridades agora. Opa, falta você. Os domos estão com prioridades. Tá vendo, galera? Então, isso aqui tá mais tranquilo. Poderia construir outro domo? Poderia. Na verdade, eu deveria até. Eu deveria começar a construção de outro domo aqui. Vamos fazer isso, galera? Não. Mas eu tenho muito espaço. Passo ainda. Ah, a gente vai fazer isso, sim. Vamos fazer um domo básico aqui, tá? Vou fazer aqui embaixo mesmo. É só pra ter mais pessoas, tá? Basicamente isso, galera. Só pra ter mais pessoas. Como a gente não tá construindo nada, a gente construiu isso aqui. Isso aqui vai gastar polímero, metais e concreto. Então, isso tá de boa. A gente tem de sobra. Tá tranquilo. Seria interessante se alguém fizesse esse trend aqui com a gente. Uaca, tá bonito hoje, né? Eu me arrumei pra vir pra live. Tamo junto, Dudu. Seja bem-vindo, cara. Boa noite, chat. E saudoso, Uaca. Seja bem-vindo, Sr. Brian. Saudades da Terra? What? Why? Não. Você é um botânico. Você não deveria ter saudades da Terra? Para com isso. Deveria estar confortável aqui. Cara, eu preciso de algumas coisas pra aumentar o conforto nessas regiões. Salve engano, academia de ar, no ar livre, dá muito conforto. Galera, o que mais que dá muito conforto, hein? O que mais que dá muito conforto? O que mais? Qual o serviço que dá muito conforto? Preciso de conforto. Conforto de serviço? Playground. Playground eu tenho um ali embaixo. Em teoria, eu não preciso. O que mais? Que dá muito conforto. Eu não preciso, assim, de conforto infinito. Casa inteligente, apartamento, essas coisas eu ainda não tenho. Espaço residencial. Isso aqui não tem nada. Conforto de serviço, 60. Bar espacial pequeno. Não, não quero isso. Bar espacial, 60 também. Restaurante, 60. Enfermaria. Essas coisas tudo eu tenho. Cadê meu ar livre? Tenho. Complexo de cassino. Eu tenho também. Um ali embaixo, mas eu tenho. Mercearia pequena. Eu tenho. Mercearia eu tenho. Galeria. Cara, eu tenho tudo. Why? Simplesmente faltam pessoas ali, né? É por isso que o cara sente saudade da tela. Ó, se você for lá agora, o serviço tá funcionando, tá? Então aproveita. A mercearia não tá funcionando. Setor F8. Escaneado. Tem um pouquinho de concreto ali. Esse lugar aqui é maravilhoso, tá? Tem uma vista aqui, ó. Uma vista aqui. Tem um lugar pra extrair coisa aqui. Então realmente seria interessante a gente começar a pensar em terra formar ou em passar o túnel, tá? Túnel pra cá e aproveitar esse lugar. Talvez esse lugar aqui, inclusive, deixa eu até ver. Acho que é mediano. Mediano não tá ruim. Aqui o único problema é que não tem água, né? É o único problema é que não tem água. Mas seria interessante. Cama. Cama é confortável, justo. Acho que vai pelas coisas que o pessoal gosta. Por exemplo, o apostador vai ter mais conforto. É, mas aquele cara lá não tem nada. Olha só. Vamos ver aqui. Não está procurando emprego. O cara tá desempregado ainda, né? Botando aqui nada. Cadê? Não, eu quero saber seus detalhes. Tá em forma e é glutão. Assim, comida a gente tem. We have a food shortage. What? How? Como? Pera. Eu sei como. Tá, eu não coloquei nenhum restaurante aqui. Acho que é por isso. E daí os caras pra sair dali, pra vir até aqui, ó. Comer. Eles não estão fazendo isso. Mas é estranho. Pera. Deixa eu olhar uma coisa. Você pega ali. Ok. Aqui tem comida. Galera, what? O que que rolou? Galera, vamos ver. Os colonos estão famintos. Fornecimento constante de nutrientes frescos, etc. Colonos com status de fome. Estão sem alimentos disponíveis. Forneça comida na terra ou produz nas fazendas para suprir as necessidades. Bom, em teoria a gente tem comida, tá? Em teoria a gente tem comida. O que nós não temos aqui é um restaurante. Talvez eu tenha que fazer um restaurante aqui, galera. O que vocês acham? Eu vou esperar um pouquinho pra ver se essa escassez vai terminar. Se não terminar, a galera realmente tá com fome, ó. Vai lá no outro domo pegar comida, pô. Tá zoando? Isso. Vai lá no outro domo. Não vai, né? Não consegue. Tá bom. O que que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos comprar uma mercearia pequena e colocar aqui. Tem espaço por aqui. 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 Não. Colocar uma mercearia pequena. Aqui. Faz a mercearia pequena aí, vai. Pronto. Ganhei uma grana. Vários colonos famintos. É ruim. Um colono tá sentindo saudade da terra. E algumas construções inoperantes. Beleza. Então o que que eu vou fazer, galera? O meu foguete já tinha chegado lá. Eu não tinha visto isso. Eu quero um monte de pessoas sem especialização. Botânica eu não preciso. Botânica eu não preciso. Botânica eu não preciso. Não preciso, cientista pode ser. Você não, você não. Turista não, botânico não. Eu quero pessoas. Trabalhador compulsivo é bom, mas você é jogador. Não tem problema. Pode vir. Sem penalidade. Recuperacionalidade quando tá jogando. Aumento considerável na taxa de natalidade. Só vem. Sem especialização. Vem cientista também. Mais um sem especialização. Apostador. Não, não vou trazer você não. Quem mais aqui, galera? Cientista. Vesteiro e jogador. Deixa eu escolher isso aqui rapidinho. Já volto com vocês, galera. Beleza, galera. Peguei todo mundo aqui. Um monte de pessoas sem especialização. Três médicos que nós precisávamos. E dois cientistas. Let's go. Só lança. Só vem. Outra coisa que eu vou fazer é comprar um foguete. Tem certeza que eu ia pagar três milhões? Não tenho, mas vou fazer isso. Ah, então eu tenho... Eu tinha outro foguete lá? Não acredito. Tá zoando, pô. Tá zoando. Ah, só vem. Traz um negócio desse aqui. Não tenho muita grana. Vou deixar um dinheirinho ali caso a gente precise trazer comida ou qualquer coisa do tipo, né? Ah, só lança aí também. Pronto. Não acredito que eu tinha outro foguete disponível. Eu acabei de gastar três bilhões no foguete. Tá zoando, pô. Acho que ainda tá construindo. Não, 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 não. Como assim não tem concreto? What the fuck? Aqui eu não tenho concreto? Não tem. Uou, eu não tenho mesmo. Cadê meu transportador? Tá, aqui eu tenho concreto. Alguém carrega o concreto pra lá, por favor? Tem um concreto aqui? Tem três. Pronto. Pega os concretos aí e vamos fazer um negócio lá. Galera tá com fome, pô. Uou, onze colonos famílios. O cara vai morrer. Agora vendo a live, achei o jogo mais interessante. Depois eu vejo os vídeos. Esse jogo é muito bom, cara. Qual tem sido seu jogo favorito da atualidade? Survive Mars. Desculpe, Aka. Tem um jogo muito irado de Marte que... O jogo é um E.A. Eu colonizo planetas. Já ouviu falar? Não. Qual jogo é? Preciso de uma pessoa aqui, pelo menos, trabalhando. Deixa eu colocar o torno da noite aqui. Pessoas que trabalham no torno da noite não é uma boa, mas... Dado que aqui o pessoal tá... Com muito... Muita fome. Um louvor ao herói do dia a dia. Nos reunimos aqui e tal, não sei o que, a vida marciana. Vamos ver o efeito direto. Mariana morreu por causa da morte. Idade avançada. Tá bom, idade avançada tá de boa. Toda vez que um colono morre de morte não natural, dois candidatos abandonam a reserva. Beleza, mas... Obrigado, caros colonos. Vamos juntos. O que que tá? Abaixo? Seis pontos ali só. Então, essa mercearia aqui tem uma pessoa trabalhando. Essa mercearia aqui tem uma pessoa trabalhando e é isso. Seja bem-vindo. Danzinho, obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto, tá? A gente tá produzindo aqui... Opa, tá faltando O2 e água. Faltando O2 e água. Nós estamos produzindo 7 e a demanda de água está em 8. Ok. E pro O2 acaba sendo a mesma coisa. Provavelmente, nosso problema com o O2 no Moxie aqui é que tá faltando água, né? Provavelmente tá faltando água. Ah, eu evoluí vocês, senão eu não aprimorei. Então, aprimora. Não, não. Deixa ativo. Ah, já tá ativo e mesmo assim tá produzindo somente 7 de água. Ok. Então eu preciso de outro extrator mesmo. Seja bem-vindo, senhor. Enrix. MP. Seja bem-vindo. Esse é o fogo? Seja bem-vindo, fogo. Como vai você, meu querido? Quanto tempo? Qual a boa? Galera, vamos construir mais um extrator aqui, que eu não me lembro onde tá. Por isso que eu tô olhando pra lá e pra cá. Esse extrator pode ficar... Pode ficar por aqui, assim. Beleza. E aqui nós vamos passar o duto. Pronto. Constrói aí. Que tá bom. Isso aqui gasta peste de maquinário, mas é isso. Tá carato, Mars. Faz um galpãozão aí pros... Pro quê? Pros marcianos dançarem um forró. Tá carato de Mars. Ah, agora eu entendi. Justo. Ai, ai. Vamos fazer o galpão do forró. Vai ter que enrolar. Beleza. Essa não alia aqui. Vamos pesquisar ela. Deixa eu trazer o explorador pra cá. Cadê as outras? Você tá ali. Você tá aqui embaixo. Tem essa aqui também. Cadê o explorador? Explorador. Depois pesquisa isso aqui. Cadê as outras? E explorador... Depois pesquisa isso aqui. Cara, eu... Eu me chino você. Não, né? Tem mania de mexer no transportador ao invés de mexer no... No... No correto. Uou. Eu vou precisar... Eu tenho um foguete parado lá, né? Eu vou precisar disso aqui. Lança aí que é nóis. Vou precisar de alguns eletrônicos. Não tem... Não tem jeito. Sem esporte vital. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Inclusive, desativa esse dom aqui. Eu não quero ele gastando nada. Ah, inclusive você... Tava falando ali que tava em falta. Mas na verdade não está, né? Só estaria se esse dom aqui tivesse ativo. Tá bom. Tem três ali. Um colono com saudade de casa. O pessoal aqui já matou a fome, né? Dando os maus. Beleza. Comida tava achando, né, galera? Uau. Que tanto de água aqui. Essa água aqui é alta? Mediana. Uau. Tá bom. A água aqui tá longe, mas... Dá pra trazer pra cá, né? Não é tão difícil. Ahm... Ok, galera. Vamos continuar aqui. Tecnologia ainda tá pesquisando aqui. Comunidade solitária. Beleza. Deixa eu olhar aqui nos laboratórios. Como é que estão as coisas? Falta um cientista. Aqui falta um também. Ahm... E faltam pessoas... Faltam segurança, né? Acabem não trazendo pra cá. Tá? Meus dois foguetes já chegaram. Vem um pra cá. E outro pra cá. Chega aí. Chega aí que é nóis. Vamos descarregar ele aqui. Carregar eles de volta. Um eu vou mandar pra... Pra missão. Pera. Isso aqui não é pra carregar ele, tá? Não é pra carregar ele de coisa. Só recarrega. Só recarrega. Mais colonos. Beleza. Anomalia analisada. O que que ela deu? Pesquisa das outras tecnologias reduzidas. Boa. Um colono com saudade de casa. Já tá entrando aqui pra ir embora. Mas desculpa aí, cara. Mas isso aí não vai embora não, tá? Só pra deixar claro aqui. Não é esse foguete que vai embora não. Cadê o outro? Tá vindo. Com... Com o quê? Mais eletrônicos. Mais dez eletrônicos. Ok. Esse cara aqui tá sendo carregado. Tudo bem. Cadê meu combustível? Por que eu não tenho combustível? What the fuck? Ah, o combustível tá aqui. Tá bom. Tá sendo carregado pra lá. Tem 80 combustíveis aqui. E tem aqui também. É só que os daqui sumiram mesmo. Eu quero dar prioridade pros combustíveis aqui. Aqui é concreto. Seria interessante sempre ter 100 concretos aqui, por favor. Depósito de metais raros tá em 180. E aqui na verdade a gente vai aumentar agora pra 60 combustíveis, tá? Eu quero sempre manter aquilo ali. E aqui nesse lugar eu quero também manter... Cadê o combustível? A gente vai ativar aqui. Eu quero manter 30 combustíveis aqui. Beleza. Talvez a gente tenha, inclusive, que começar a fazer mais combustíveis. Talvez. 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 Você eu quero mandar pra missão, tá? Chegou o... O outro foguete. Chega aí. Tá com recurso somente. Então tá de boa. Vamos olhar aqui, galera. Deixa eu abrir... É você. É você mesmo. Ok. Vem cá. Nesse projeto aqui eu preciso de 6 drones. Eu não tenho tantos drones assim. Aqui eu preciso de 3 botânicos. 3 botânicos é tranquilo. Tem tecnologia inovadora. Isso seria uma boa. Commander RC. Não é tão difícil. Tranquilo, na verdade. Você é colônia internacional de Marte. Aqui eu preciso de 3 médicos. Eu não tenho. Eu acho. Tem que dar uma olhada. Tecnologia inovadora. Eu não preciso de drones. Safari RC eu ainda não trouxe. Eventualmente eu vou trazer. 9 drones e 10 drones. Tá bom. Então eu preciso trazer um monte de drones da terra. Por enquanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui do botânico. Em vez de expedição. Deixa eu ver qual é. Hello there. Cara, tem como eu renomear? Os dois chamam lance 1. Tá zoando. Qual que é a grande diferença? Deixa eu renomear você. Você vai se chamar... O lance 2. É isso. Você é o lance 2. Você não é o lance 1. Tá? Vamos lá de novo, galera. Cadê? Aqui. Botânico e tal. Envia expedição. Lance 2. Tá? Envia. É nóis. Beleza. Seja bem-vindo, senhor Matheus. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Tamo junto, meu querido. Waka, como que lida com o vício de jogos de trem, ferrovia, transporte e tal? Ando perdendo a mente com o Railroad Corporation. Às vezes isso acontece, né, galera? Às vezes acontece. Uma linha pesquisada. Construções inoperantes. Tá de boa. Sai aí. Tranquilo. A gente tá pegando dinheiro aqui. Ou seja, tá carregado. Cara, não tem nada em você. Alguém. Miserável. O que você tem aqui? Você tá sendo carregado também. Tá bom. Deixa esses caras trabalhando aí. Eu preciso de alguns drones. Eu preciso comprar drones da Terra, mas pra isso eu preciso enviar pessoas pra lá. Você tá pronto? Não, né? Não. Falta um pouquinho de combustível ainda pra você. Prioriza isso aqui pra gente fazer isso aqui, galera. Só vem. Botânicos eu tenho, né? De sobra. Salvo engano. Eu tenho bastante botânicos. Preciso de mais. Preciso de dois botânicos. Faltou aqui, galera. A galera foi embora. Curso de pesquisa de todas as tecnologias reduzidas. É bom. Fonte pequena. Tá tranquilo. Loja de eletrônicos. Eu ainda preciso de pessoas sem especialização, por incrível que pareça. Tenho dois médicos. Falta um. Falta um médico. Ok. Falta um médico. E aqui eu tenho pessoas sem... Cara. Eu consigo renomear esses caras? Eu consigo renomear esses caras? Alguém quer trabalhar aqui na colônia ou não? Você tá pronto já? Tá, mas você não tem nada. Quer dizer, vai pra terra. Não, carrega aí. Vai. Carrega aí que não tem porquê eu mandar você embora. Lance 2 já foi embora, né? Esses caras aqui estão prontos. Eles estão com combustível. Não, você não tá com combustível. Você tá com mais metal raro. Eu preciso de alguns metais raros agora. A gente vai precisar de uma grana pra conseguir comprar mais drones, tá, galera? Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Esse episódio foi ok, né? A gente trouxe um monte de coisas da terra. Trouxe um monte de pessoas pra morar aqui. Fizemos uma mercearia nova. E por enquanto é isso, né? Espero que tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.